O que eu tenho visto nessas minhas análises, de novo, fora da Novelo, é uma questão em que, basicamente, você tem um lado da eleição, o lado do presidente Jair Bolsonaro tem uma participação nesses debates, que é muito maior do que os outros lados, como sempre foi desde 2018, mas você tem uma espécie de uma organização maior da oposição que você tinha em 2018 e você também tem uma organização maior dos tribunais, seja o PSL ou o STF, para determinar o que pode e o que não pode. Os principais pontos de diferença que a gente teve esse ano, deve ter esse ano, provavelmente é a maneira como esses tribunais estão mais atentos, a maneira como as plataformas estão mais atentas, seja por iniciativa própria, que é um pouco menos, ou seja, por pressão externa. Existe uma pressão externa cada vez maior para que essas plataformas cumprem o que elas prometem, que é uma coisa que, na prática, quando eu tabulo esses dados, ou quando uma série de outros pesquisadores tabulam esses dados, não é o que a gente vê. Então, é óbvio que a gente deve ver campanhas coordenadas de desinformação, a gente já está vendo isso com a União Eletrônica desde o ano passado, quando a CPI da Covid-19 é instituída, ou quando o ministro Barroso manda instituir a CPI da pandemia. E, certamente, a gente está vendo alguns desdobramentos de combate à desinformação que a gente não viu em 2018. Então, vamos supor que esse é o copo meio cheio da história. Legenda Adriana Zanotto